Na bola por ali. Vem a equipe do aeroporto, jogada na frente. Cairo! Agora o gol! Gol! Da equipe do Real. Olha a bola, bate! Dá de novo por ali. A bola foi embora, foi pela linha de fundo. Vem na jogada aqui a equipe do Newcastle. Buscava a jogada aqui o jogador da equipe do Newcastle. A bola saiu para fora. Quem estava no lance ali era o Lely. Bola na frente, antecipação, falta. Volta em cima do Ederson. Placar é de 1 a 0. Vamos ajustar o nosso placar aí, Barror. Ajusta o placar. Olha o abraço! Gol! Cairo! Um golaço do Cairo! Um a 1. Que jogo! Caxias está 1 a 1 com a Inter de Lineira. Lá de esquerda, bola em cima do Lely. Saiu, é lateral para a equipe do Real. Bola aqui na direita. Foi jogando bola ali, a equipe do Real. Buscando jogada. Luka por dentro. Passe pelo meio. A marcação chegou e tirou. Arremesso de meta. Jogou. Bota a bola em jogo. Cairo veio buscar a jogada. Olha a bola aqui. Não saiu essa bola. Conseguiu tirar o Gerson por ali. Ligação direto no lado esquerdo. Lely dá o combate. Ederson rouba a bola. Briga por ela. Ganhou. Diogo! Goleiro fez a defesa. Olha a bola errada. Diogo de novo! Defesaça duas vezes. Diogo! Bola em jogo. Caiu, falta, né? Falta! Falta agora ali no meio da quadra. Em cima do jogador do Newcastle. Uma falta do Real. Duas faltas do Real, na verdade. No Real CS. E uma falta do Newcastle. Olha o Cairo. Botou pelo meio. Liguei, entendeu. Foi nada. Principalmente ali na jogada ali o Rafinha, né? Cairo. Vale vaga, meu querido. Na semifinal. A bola não saiu. A bola não saiu. Quem sai do gol é o Diogo. Protege ela. Olha lá. A bola sairia de fundo. Arremesso de meta. Diogo vai na cobrança. Arremesso de meta para a equipe do Newcastle. Ederson. Lerle na direita. E bate em cima da marcação. A bola não sai. Vem o Real. Bola errada. Rafinha. Perdeu. Perdeu. Brigou o Ederson. Rafinha. Protegeu. Bola pelo lado esquerdo. Marcação chegou. Tirou. Afastou. Lateral. Abraço. Giga. Os guris estão nas quartas de finais. Já já eu passo as quartas de finais aí para a galera. Olha ali. Olha ali. Bonita. A jogada do Lerle Faltanelli. Que isso, Lerle. No peito. Saiu. Para jogar o Gerson. Travou ele na hora. Fez a falta. Os confrontos é o seguinte, ó. Newcastle, Real CS, Guerreiros e Pumas. Lion e Monster e Dinossauros e Deportivo. Esses são os jogos. Tá legal, Guiaga? Os guris estão nas quartas de finais. Terceira falta da equipe do Real CS. Olha lá, olha. Olha lá dentro da área. Hã? De boa lá. O Gerson e o Rafinha. Que isso? Vai levar para casa? Vai levar para casa o garoto. Falta. Cairo. 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 Para fazer o segundo. Rapaz, a bola passou do ladinho esquerdo do goleirão. 2x1, Newcastle. Vira, vira, rapaz. Olha o Newcastle. Falhou o Real. Chegou. Gol. Do Real. 2x2. E na sequência, o jogador do Real acabou se chocando contra a parede, cara. Agora entra o pessoal lá. Para o atendimento. Vamos ver de novo o lance. Ele foi, foi. Aí depois ele vai no lance. Ele ganhou uma vantagem no lance, na verdade, ali, né? Na jogada. Depois acabou se chocando ali. O jogador da equipe do Real. Tá 2x2, meu rei. 2x2, cara. Abraço, Tony. Abraço, querido. Tamo junto. É nóis, né? Dia 20. É, dia 20. Saremos juntos. E vai ter transmissão no torneio, hein, cara? É. O Eliton Ravalha vai estar narrando o torneio pra gente. Olha a bola em cima da marcação. Olha a bola errada. Olha ali a equipe do Real. Chegou lá do esquerdo. Sintou o Thiago. A marcação chegou junto. Cairo, buscou fogaça. Deu, botou pé na bola. A bola saiu. A lateral. Lateral pra equipe do Real. Que jogo é esse, cara? Mas já vou confirmar com vocês o tempo que tá o jogo. Falta. Tiro livre. Tiro livre. Pra equipe do Newcastle. Olha lá o lance, ó. Mais uma vez. Tiro livre pra equipe do Newcastle. E vai bater de onde foi a falta, hein? Cairo ou Ederson? É. Ederson. Ederson. Foi na cobrança. Torneio do Castelinho. Que grandeza de evento. Parabéns aos envolvidos. Ederson. Bateu o goleiro. Pegou o sobrou. Ederson. De novo. Perdeu. Ederson. Perdeu o tiro livre. É fase de mata. É adrenalina. É emoção. Vai ser lá no ginásio. Tô pensativo ainda, Torneio. Eu acho que eu vou fazer na quadra da Viva. Ginásio a Viva. Vai fazer lanches um pouco mais distante, né? Fazer na quadra da Viva. Lá no bairro São Ciro. Olha a bola cobrada ali de fundo. Fim de papo. Fim de jogo. 2 a 2. Termina o jogo. Pênaltis agora, hein? Agora é pênaltis. Pra ver quem vai para a próxima fase da semifinal. Pênaltis pra ser cobrado aqui, Real CS Newcastle. Vou zerar o meu placar agora e nós vamos acompanhar os pênaltis, né? Junto com a galera. 2 a 2 no tempo normal. Decisão vai para os pênaltis. De um lado, o goleiro Rodrigo. E do outro lado, o goleiro Diogo. Vai abrir as cobranças. Vai abrir as cobranças. Vai abrir as cobranças. São três pênaltis ou cinco? Deixa eu ver aqui com o pessoal. Três pênaltis pra ser cobrado. Que é na Viva lá, né, Antônio? É melhor na Viva, né? Vocês já fizeram o torneio lá e já ganharam. Aí vamos fazer lá o torneio do Marron Esportes. Vou confirmar amanhã com o Thiago. A gente vai fazer lá no ginásio da Viva. Atenção! Cairo na cobrança! Gol! Cairo! Cairo primeiro com o corteiro. Vai na cobrança agora. Fogaça! Diogo no gol! Fogaça na cobrança! Fogaça na cobrança! Um a um, né? Um a um, fogaça! Um a um nas cobranças de pênalti. Atenção, Rafinha! Gol! Do Newcastle! Dois a um! Jogo no gol! Lucca na cobrança! Cairo! Na cobrança cairo! 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 Gol! Do Real! Cairo na cobrança! Deu bem, né? Agora vai na cobrança o Ederson. No goleirão. Goleiro Rodrigo no gol. Atenção! Ederson! Não entrou! Ela deu na trave! E não entra! Terceira cobrança! Perde a terceira cobrança! A equipe do Newcastle! Vamos ver de novo! Você tá vendo o lance no replay, né? Ela cobrança ali no guia! Atenção! Partiu! Gol! E o Real CS passa para a próxima fase! Real CS vence nos pênaltis! 3 a 2! Agora vem o próximo confronto por aí! Agora vem Guerreiros e Pumas! Guerreiros e Pumas! É o próximo jogo! Guerreiros e Pumas! Maravilha então, né? Quartas de finais E você juntinho com a gente Página Marrona Esportes Vem aí, Guerreiros e Pumas É o próximo jogo, tá? Guerreiros E Pumas Guerreiros tem Enredir, Tutu, Rafael Gui, Gabi, Alemão, Gordinho Técnico Cleisson Pumas tem Alisson, Johnny Marcos, Chimia, Eduardo, Fernando E Gabriel Escalação da equipe do Pumas Vai começar o jogo, começou, iniciou Quartas de finais Pra você Olha a bola batida, deu lá atrás A minha bola não entra Rapaz Já começou, nitrizante Que loucura Jogando a equipe do Guerreiro Tirando a bola lá de trás Henry Botou a bola pra fora Lateral, já cobrado Lateral Pra equipe do Pumas Olha a bola batida Gabi Tava ali Fez a defesa Olha a bola de longe Rapaz Que isso, cara E tem uma bola Tava ali Tava ali A cação ali estava em cima Bola foi pela linha de lateral Lateral já cobrado Quartas de finais Guerreiros e Pumas 0x0 Bola saiu lá agora Vai sair pela linha de fundo Arremesso de meta Está marcando a vitragem Gabi repõe a bola em jogo Na esquerda com o Henrique Ele protege a jogada Balança o corpo Vem com o Dudu Vem o bate do Dudu Gol Do Guerreiros Dudu De longe Ele arriscou e fez Um Guerreiros Zero Pumas Gordinho Não conseguiu buscar a jogada Eduardo recoloca a bola em jogo É lateral Lateral já cobrado Lateral mais uma vez É para a equipe do Guerreiros Você está acompanhando comigo Quartas de finais Competição Da segunda edição Do campeonato Aqui do Ginásio Castelinho Bom demais estar contigo Na tua companhia Olha a bola de longe Gabi Ficou com ela o Gabriel Bota a bola em jogo Na frente Marcação e chegou Falta agora ali Do Gordinho Em cima Do jogador da equipe Do Pumas Por ali Falta foi em cima Do Fernando É Rodrigo Fera Como é que está o Caxias Fera Informa aí Fera Olha lá Olha a equipe do Pumas Chegando lá Do direito Esquerdo Bateu Goleiro Gabi Pegou Escanteio Boa jogada Boa jogada Do Adriel Agora o Dudu Recuperou ela Saiu para o jogo O Jorginho Só está no gole Grande Jorginho Jorginho Está dando show Fora das quadras Lateral Para o Pumas Já cobrado Lá atrás Sai para o jogo Adriel Lateral Cobrado Pelo Dudu Na direita Passe do Henry Foi muito forte Do outro lado A bola saiu É lateral 1 a 0 Intervalo está 1 a 1 Rony Valeu Rodrigo Esse resultado Caxias está passando Para a próxima fase Agora tem falta Por ali Falta para a equipe Do Pumas Lá pelo lado direito Para a cobrança O camisa O camisa 8 É o 6 Gabriel Na verdade Eu vi o número 8 Eu já nem enxergo mais os números direito Que fase Tempo de jogo Betinho 5 e meio Jogados De jogo Lembrando que é um tempo Só de 12 minutos E aí meu camarada Se empatar É pênaltis A decisão de pênaltis Entre as equipes Do Newcastle E Real CS O Real CS Venceu 3 a 2 Então o time do Real CS Está na grande semifinal Tem 6 jogados Desse primeiro tempo E o Douglas Dá show Nas imagens DT Quadra Cada vez mais elegante Esse garoto Bola por dentro Ali na jogada Ali vem a marcação A equipe do Pumas Desbalança o corpo Perde a jogada O Fernando O jogador ali O Gordinho Botou a bola pra fora Lateral Já cobrado Abriu Gabriel Na direita Tentava o passe Na frente Ali a marcação Chegou junto Ali era com o Marcos Essa bola Briga pela bola Fernando Briga por ela Dudu ficou Fernando arriscou E aí a marcação Parou Falta por ali Está apontando E a terceira falta Da equipe Do Guerreiros No jogo Está vencendo o jogo 1 a 0 Vasco 0 Grêmio também 0 Deve estar no comecinho de jogo São uns 10 minutos Do primeiro tempo Olha a bola Olha a cobrança De falta Pegou na marcação Em cima ali Do jogador Do Guerreiros Em cima do Gui Bola pra fora Escanteio Cobrança Feita A bola resbalou No meio do caminho A galera ficou pedindo Um toque por ali Não levou Vem a marcação Do Pumas Bola dentro da área Dudu afastou De lá Vamos ver de novo Aquele lance Cobrança Descanteio por ali O braço estava Colado ao corpo E não sei Nem se pegou Pra valer Agora falta Em cima do Gordinho Falta pra equipe Do Guerreiros Falta ali Do Fernando Dudu Vai na cobrança De falta Dudu Daí Dudu Daí Dudu Goleiro pegou Eduardo Tamborou Fez a defesa 1 a 0 Guerreiros Eduardo Chegou abafando tudo Tirou lá de trás Guerreiros 1 Puma 0 Quartas De finais Agora tem falta Falta Tiro livre Falta Agora ali Do jogador Do Guerreiros O Gui Rapaz O Dudu Chegou Prapo Em cima Do Gui Ali Olha lá O Gui Olha lá O Dudu Olha lá Tá de brincadeira É tiro livre E olha de onde É o tiro livre Olha de onde É o tiro livre Guerreiros 1 Pumas 0 Quartas Perde o gol! A equipe do Pumas, o Gabriel, perdeu. Olha a bola do Guerreiros. Bola em cima da marcação. Lateral, Guerreiros. Henry, por dentro. Trabalha na jogada. Gordinho, tenta um passe na frente, acabou errando. Dudu, marcação acerrada em cima dele. Marcação acerrada em cima do Dudu. E aí o Dudu, vai se virar por aí, Dudu? Se virou, né? É, conseguiu a jogada. Vai na frente, olha a bola, chegou a goleira do Ardo, pegou. Bola aqui na esquerda. Protege a bola. Pai. Marquinhos pisou na bola ali, né? Um, Guerreiros. Zero, Pumas. Depois na sequência tem Lyon e Monster, né? Se terminar empatado, tá um a zero. Se caso der empate, é pênaltis. Faltando um minuto pra terminar, cara. Um minuto pra terminar o jogo. Gabi. Ligação. Boa. Bola de pé em pé. Cruzada na esquerda. A bola do Gordinho. Não conseguiu o Henry ficar com ela. lateral. Lateral, Pumas. Tá terminando o jogo. Quartas de final, é jogo de mata. Chega o Dudu. Tira a bola de trás. Afasta ali da linha de marcação. Olha o jogador ali, o Dudu. Olha ali, chegou o Pumas. O goleiro pegou. Salvou. Salvou o Gabi, cara. E agora terminou. Fim de papo. Fim de história. Quartas de final. Guerreiros 1, Pumas. Zero. Guerreiros classificados. Já, já, tô de volta. Já, já, tem Lyon e Monster. Tchau. Tchau. Vamos lá, a bola rolou. E você conferiu tudinho. Junto com a gente por aqui, começam as emoções, né? De mais um jogo dos mata-mata das quartas de final. Lyons FC e Monsters. Pra você, primeiro jogo, Newcastle e Real. Real se classificou nos pênaltis. Segundo jogo, Guerreiros e Pumas. O Guerreiros ganhou 1 a 0. E agora jogando, né? Lyon e Monster pra você. Lyons FC e Monster. Bola lá na frente da equipe do Monster. Bola vinha aqui com o Jonas, da equipe do Lyon. E a bola saiu, né? Recuperação de bola do Charles. Monster vai lá na jogada. Tenta a ligação direta lá na frente. Charles. Coloca a bola aqui do lado direito. 0 a 0. É, jogo bom. É quartas de final. Vai saindo pro jogo a equipe do Lyon. Passe errado do Jonas. Charles. Domínio de bola do goleirão. Abraço pra galera. Você que tá ligado com a gente. Mete emoção por aí. Marrone Esportes. É, tudo que rola no esporte passa por aqui. Até teu nome, teu nome divulgado na nossa tela. Na nossa imagem. Tá vendo aí, ó. Logo acima do teu vídeo. Nossos apoiadores e patrocinadores. Esse grande evento, né? Olha a bola batida. O goleiro pegou. Soltou. Lyon chegou. Mucá por dentro. Tira a equipe do Monster. No lateral, né? Nicolás. Olha lá por dentro. Cris. Passe atrás. Tentava a bola que o Jonas Rafa botou. Conseguiu cabecear por ali. Botou a bola pela linha de lateral. Arremessor de meta pro Charles. Abraço pra você que tá assistindo com a gente. Tá se ligando. No nosso canal do Marrone Esportes. Ao vivo. Ginásio Castelinho. Segundo torneio. Quartas de final. Ginásio Castelinho. Que grande evento, né? Monsters e Lyons FC. Pra você. Nossa transmissão, né? Vamos juntos. Vamos que vamos. Vamos nessa onda. Nessa grande vibe. Agora tem falta pra equipe do Lyon. Jonas vai na cobrança. Camisa número 30. Posicionado. Torna a bola, ó. Arriscou. Deu na barreira. A bola voltou pra ele. Jonas. Cris. Protegeu. Marcação. Nicolas. Aqui. Marcação acerrada ali. Do Rafinha. Rafinha botou a bola pra lateral. Pelo último. Pegou no Nicolas. Charles. Goleirão. Se arriscando. Charles. Bola na esquerda. Veio o chute de longe. Bola pra fora. Paralinha de fundo. Veio a equipe agora do Monster. Tentando chegar por ali. A marcação. Goleiro pegou de novo. Sobrou. Bateu. Goleiro fez a defesaça da equipe do Lyon. Cobrança de lateral. Agora o jogo tá paralisado por ali. Uma falta, né? Falta pra equipe do Lyon. A bola acabou pegando na orelha do atleta da equipe do Monster em cima do Marcos. Betinho tá conferindo tudo por ali, né, Betinho? Tá parado o jogo. Tá valendo nada disso. Tem jogador amarrando o tênis. Você que tá se ligando com a gente, deixa teu recado, fala comigo. Valeu demais pelo teu carinho. Super textolinho, super da cidade, com grandes promoções de segunda a sábado. Grandes ofertas, carne, verduras, frutas. Tudo que tem junto com o textolinho, no supermercado de textolinho. Você encontra lá variedade de produto. Pães fresquinhos, segunda e terça-feira. Quarta, dia da fruta e da verdura. Quinta e sexta, dia da carne. Passa você também no super textolinho, hein? E agora é terceira falta, cara. Terceira falta da equipe do Monsters. Seis pra terminar. Seis minutos pra terminar. Metade do jogo. Atenção. Jonas na cobrança. Bateu falta na marcação da barreira. Ginásio Castelinho nesse segundo grande torneio. Que grande evento. Que espetáculo. Parabéns aos envolvidos. O Elton Reis. Abraço a todos que estão juntinho com a gente. Abraço pro seu... Itor. Grande, Itor Grão. Que otário do ginásio Castelinho aí, né? Um abraço, querido. Valeu demais pela presença. Olha o gol! Do Monsters. Do Monsters. Marcos. Camisa 14. 1 a 0. Menos de 5. Menos de 5 pra terminar. Lateral. Lá pelo lado esquerdo. Já cobrado. Jackson. Charles. Ligação na frente. Antecipa lá. Na jogada Jonas. Conseguiu afastar. Lateral. Lateral pra equipe do Lyon. Essa bola tocou por último no Jackson. Bola pela direita. Nicolas recebe ela. Desce o Lyon. Lado esquerdo. Aí a bola já saiu, né? O Nicolas. Saiu com o boletudo. É lateral. Lateral. Pra equipe do Monsters. Na frente. Marcos cobrou. Antecipou o jogador ali. O Jonas conseguiu antecipar. Ficou com ela. Nicolas. Quase errou o passe. Jonas buscou. Aperta a marcação, Marcos. Ganha o lateral. Vem o Monsters de longe. Gol. Do Monsters. Rafael Rafinha. Camisa 10. 2x0 pro Monsters. Bola lá do outro lado. Do lado esquerdo. Vai arriscando o chute lá o Gustavo. Riscou a bola em cima da marcação, cara. Como é que tá o Caxias aí, fera? Me atualiza aí, faz favor. Escanteio. Cobrado. O que cobrou esse escanteio lá? Era o Jackson, né? Ganha o lateral de novo a equipe do Monsters. Léo. Cobrança mais atrás aqui de lateral. Junto com o goleiro Charles. Ele vai arriscar o chute de longe. Onde o bola subiu demais. Foi embora. Olha a bola errada. Olha a bola errada. Chegou o Monsters. Pintou mais um. Gol. Léo. Camisa 17. Mais um do Monsters. Um minuto pra terminar. Um pra terminar. Nicolás. Nicolás. Abriu no Jonas. Veio o bate em cima da marcação. Olha o chute do Jonas. Desviu em cima do Léo. Escanteio. Escanteio pra equipe do Lyons FC. Bola dentro da área. Léo tá tirando. Afastando o Gustavo também dali. Nicolás. Vai terminar o jogo. Jonas vem com a bola. Vem o time do Lyon tentando alguma coisa ainda pra descontar no placar. Perde o jogo por 3 a 0. E agora terminou. Fim de papo. Fim de jogo. Fim de jogo. Que jogo hein. Já já eu tô de volta Marrone Sports. Tudo que é esporte passa por aqui. Maravilha. Dinossauro e Deportivo é o jogo. Agora juntinho com a gente. Vamos nessa então, né? Vamos nessa. Vamos juntos. Marrone Sports. Tudo que é esporte passa por aqui. Aí começaram o jogo. Que grande jogo. O jogo mais esperado de hoje, né? Cada quartas de finais. O pessoal já tava aqui. Rapaz, MC Betinho de um lado. Douglas do outro. Jonathan Miller de um lado. Rapaz, Canja de um outro lado. Um show dessa galera. Um show de emoção deportiva que tem Edinho. Diego, Igor, Jonathan, Léo, Canja. Canjago, João, Betinho. Galera em piso ali do Deportivo. Do grande gordinho. Do outro lado, a equipe do Monster. Dinossauros, né? O dinossauro. Tem o Ney. Douglão ali. O Jorge Tadeu. O Calvê. O jogador, o Maurício também tá por ali. O Leozinho. O Brian. O Jonathan Miller. Douglão. Toda a galera. Ó, a galera se reunindo ali, rapaz. Ó. Ela preza aquele momento de oração. Com a galera. O Ney tá por ali. Conversando com a turma. Legal, hein, cara? Legal isso aí no torneio, né? Ó, ele sabe que é um grande jogo, cara. É jogo decisivo pros caras, meu. Jogo bom ali pros dois clubes. E agora a bola vai rolar, né? Galera, tá numa resenha agora ali que eu vou te dizer o que que tá acontecendo. Vamos pegar lá o zoom lá? Galera, tá numa resenha porque tem jogador que tá chegando agora. Ah, agora a gente entendeu, né? Tem jogador que chegou agora. Agora. Dinossauros e deportivo. Tá numa resenha porque tem jogador que tá chegando agora. Ah, vamos nessa, né? Tomamos uma água por aqui. Já, já a bola vai rolar. Lembrando pra você, então, ó. A equipe do Monsters venceu a equipe do Lyons, né? Lembrando que o primeiro jogo, ó, Newcastle 2, Real CS 3, nos pênaltis, né? Passou Real. Guerreiros, 1, Puma 0, Lyons 0, Monster 3. Agora Dinossauro e Deportivo. O que que tá pegando aí? Ah. O que tá acontecendo aí, Juizão? Vamos lá, ó. Vamos nessa, então. Vamos, Juiz. Vamos. 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 Ih, cara. O que que os caras tão vendo? Agora tão olhando o regulamento. O que que tá pegando aí? Betinho, 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 venha cá. Chamar o Betinho, que o Betinho vai resolver a parada aí, Betinho. O que que tá acontecendo aí, Betinho, ó? Ah, o pessoal tá lendo o regulamento, então. Agora entendi. Eles querem saber o que que é o regulamento da competição. Beleza. Vamos lá, segunda edição, campeonato ginásio do Castelinho, Caxias do Sul, Serra Gaúcha, quartas de final, último jogo das quartas de finais. Lembrando pra você que Real e Guerreiros já são uma semifinal, né? As duas equipes já passaram. E aí a equipe do Monster já aguarda agora aqui o vencedor desse jogo. É, meu camarada. Tudo certo aí, o Cezinha? Beleza? Ó, o Cezinha tá lá, vamos ver, ó. Cezinha tá ali, conversando. Aí você vê o Renato, Jorge Tadeu. Ih, rapaz, deu o pior, hein? O que que aconteceu por ali, rapaz? Agora vai todo mundo lá em cima do juizão. O pessoal tá conversando, trocando uma ideia. Aí você vê o Jorge Tadeu na tua imagem, no teu vídeo. Alô, Jorge! Jorge tá ali, ó. Aquele abraço, Jorge. Que elegância, hein, pai? Que elegância, meu garoto! Na telinha do Marron Esportes. O pessoal tava querendo ver sobre o regulamento, ó. Tá resolvido aí ou não? Se não tiver jogo, vamos pros pênaltis direto. Que bárbaro, hein? Que bárbaro, hein? Ó, quarteto da equipe do Dinossauro. Renato, Jonathan Miller, Brian e... Douglão e Jorge Tadeu. Do outro lado, Alan, Candiago, João e, claro, né? O camisa número 7, Jonathan. Fechou? E o goleiro? Gordinho. Atenção! Bola! Rolando! Até que enfim a bola rolou! Bola aqui da direita. Renato! Balança o corpo. Faz a jogada, tenta proteger. Bola na frente. Marcação chegou junto com ele. Tirou. Afastou. Bola dali. Renato. Ligou a jogada mais à frente. Jonathan Miller. Bate pro gol. Bola pra fora, linha de fundo. Bola! Doglão. Protege ela. Alam em cima dele. Erro de passe do Doglão. Tentava ali sair com a jogada ali o Igor. A equipe do Deportivo. É jogo, meu amigo, isso que é jogo de pensar. Vou te dizer, hein, meu camarada. É. Jogo bom de se olhar e jogo bom de se pensar. Não pode errar. Um erro desses aí é fatal. cara. Candiago não conseguiu ficar com a jogada lá do esquerdo. A bola saiu e vai lateral. Lateral. Doglão na cobrança. Já joga mais atrás. Brian. Passe no Renato. Na direita. Ele pedala. Balança o corpo. Ganha a jogada. E o golaço! Renato do dinossauros. 1 a 0. No fim das contas. Não adiantou o regulamento? É isso? Não, não, não. Não é isso aí, cara. O pessoal tava vendo. Sobre o critério, né? Sobre se seria pênalti, se seria... Como é que eu vou te explicar, cara? Prorrogação. Não. A galera tava pedindo outra situação sobre o regulamento. Tá? Era outra situação por aí. Eu também não sei e não me envolvo. Como é que tá o Caxias, fera? Bola pela esquerda. Cãe de água. Vem descendo. Adiantou demais. Doglão roubou. Brigou o Igor por ela. Renato roubou. Jonathan Miller pintou. Bateu pro gol. Bola pra fora. Linha de fundo. Gordinho. Já botou a bola em jogo. Alão. Igor. De mão. Já riscou. E a bola foi embora pela linha de fundo. Essa bola é de... Alguém? Não, não. Arremesso de meta. Jorge Tadeu. Vai na cobrança. Ó, já recolocou ela em jogo. O Guiga tá aí. O Guiga não aparece aí, Guiguinha. Que isso, cara? O Guiga tá onde? A gente tá jogando o Amador. Só pode estar jogando a Copa União de Clubes. O Guiga dá show nos campos, né, Guiguinha? E quando dá um tempinho, ele acompanha a gente por aí. Falou. Abraço, Chimia. Aquele abraço, garoto. Tamo junto. Grande Guiguinha. Abraço, Guiguinha. Lateral. Bola em jogo. Alão. Canetaça ali, rapaz. Bonita. Bonita canetaça do Candiago. Só não completou, né? Olha lá, olha. Chega o Jonathan. Joga mais atrás. Alão roubou. Candiago ficou. Renato tirou. Alão. Em cima do Douglão. É jogo de xerifões. Jogo, rapaz de jogador aí que joga junto no mesmo time do estadual, cara. É, olha o Renato rompado de bola. Fintou um, dois, três, golaço. GOOOOO. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Renato. Que lance. Que linda. Olha a jogada do Renato. A bola foi. Rapaz, olha lá. Fintou um. Segundo ficou. Goleirão ficou também. E ele botou pra dentro do gol. Lá vai ele de novo. Olha, pedalando. Agora pisou na bola. Sequei o cara. Lá vem a equipe. O que que foi, velho, juizão? Tá parado o jogo? Falta ali. Falta do Douglão ali em cima do Candiago. Falta pro Alan. 33 minutos de jogo. Diz o Fera aqui, né? Tá. 1 a 1. O Grêmio tá 0 a 0. São Paulo tá perdendo pro Atlético 1 a 0. É, meu amigo. Olha a bola do Candiago! O Jorge também! Jorge Tadeu pegou o goleirão! Defesaça do goleiro! Que defesaça do Tadeu, cara! Linda demais! Descantei! Betinho na cobrança! MC Betinho. Fala com ele. Olha o Gordinho! Jogou errado! Renato roubou! Gol! Renato! Pro! Dinossauro! 3 a 0! Abrindo vantagem no jogo. A equipe do Dinossauros. Bola lá pelo lado direito. Falta no Léo. Falta ali do Douglão em cima do Léo. É falta boa pra equipe do Deportivo. Candiago na cobrança. MC Betinho aqui mais à esquerda. Léo um pouquinho mais à frente. E o Alan grudado na trave. Olha aqui, ó. O Betinho, o Léo e o Alan ali. Candiago vai na cobrança. Atenção. Candiago bateu em cima da marcação. E agora vem a bola do Brian! Gool! Aço, aço, aço! Brian! Olha a bola batindo o gol! Leozinho! Gol! Do Deportivo! Jorge Itadeu de novo fazendo a defesa, cara. Renato! Douglão! Jonathan Miller! Cauinha tentava buscar, não conseguiu. Vai saindo pro jogo o Alan. Saiu Deportivo. Tempo, Betinho! Oito jogados, isso? Oito minutos jogados. O time Deportivo tá com o goleiro linha, né? Agora a falta do Renato. Terceira falta ali. Da equipe do Deportivo. A próxima é tiro livro. Falta pro Candiago. Jonathan Miller na barreira. Bola aqui na esquerda. Três minutos pra terminar. Olha a bola. O goleirão pegou. Soltou de novo ali na jogada. O Jonathan pegou em cima da marcação. É escanteio. Escanteio Deportivo. Deportivo joga com o goleiro linha. Betinho na direita recebe. Candiago vem pro jogo. Betinho de novo. Recebe ela. Parou, pensou. Candiago ficou com ela. Meio de quadra. Liga no Leozinho na esquerda. Troca passes. O Deportivo errou. Cauê! Pra fora! Menos de três minutos pro final do jogo. 4x1, Dinossauros. Lá vai o Leão. Bola pra dentro. Matemarcação tirou o Leozinho! Gool! Do Deportivo! Leozinho! 4x2, cara. Olha o Jonathan. Fintor! Goolaço! Gool! Do Dinossauros! Jonathan Miller! 5x pro Dinossauro. 2x Deportivo. Vem jogando a equipe do Deportivo, Léo Douglão na marcação em cima dele 5 a 2 Bola na esquerda, Léo Betinho O goleirão ali antecipou na jogada Botou a bola ali, o goleirão ali Tava ali, né, esperto, Maurício Depois na sequência a bola tá pegando Respingando, a bola tá saindo pra fora É arremesso de meta, né O goleirão, Maurício, repor a bola em jogo Bola na frente, Candiago Antecipou, Alô Leozinho Não conseguiu fazer o domínio, a bola saiu É lateral, Betinho Tempo, Betinho Um Minuto pra terminar 5 a 2 Lembrando que nas quartas de final Passou Real, Guerreiros E Monsters E agora com esse resultado tá passando Dinossauros Alão Tentava a jogada na frente aqui Antecipação foi do Douglão Lateral já cobrado, MC, Betinho Bate pro gol Marcelinho Deixou escapar Saiu linha de fundo Arremesso de meta Maurício vai repor a bola em jogo Douglão Protege ela Cauê Fica com a posse de bola Cauê Liga na frente Passa errado Betinho recuperou Leozinho ficou com ela E o gol do Leozinho Douglão Marcação chegou em cima Bola saiu Linha de lateral Olha a defesa agora do Maurício E terminou Fim de papo Fim de jogo Fim de história Fim de quartas de final 5 dinossauros 2 Pra equipe do Deportivo Próximo jogo agora Então é semifinais A gente vai junto com você Passou para a semifinal Então Real O time do Guerreiros Monsters E também o Dinossauros Já já A gente está de volta Vamos nessa então Vai começar a outra semifinal Guerreiros e Monsters Pra você a semifinal Aí Com Guerreiros e Monsters Guerreiros tem Henrique Redir Dudu Rafael Guigabe Alemão Gordinho Monsters Charles Gustavo Léo Jackson Rafa Miguel Diogo Marcos Gustavo Lopes Lado esquerdo A equipe do Guerreiros Lado direito A equipe do Monsters O Monsters Venceu por 3 a 0 A equipe do Lyons FC E a equipe Do Guerreiros Venceu né Por um placar de 1 a 0 A equipe Do Pumas Vai começar o jogo Vai começar a semifinal Bola em jogo Bola em jogo Gabi Dudu Guerreiros Com a posse de bola Ligação direta Na frente Gordinho não conseguiu Ficar com ela Briga pela bola O Henrique Dudu Ligação Lado esquerdo Monster Tenta recuperar A jogada Marcos A bola chegou A marcação Chutou ali De longe O Dudu Arriscou E a bola Foi embora Charles Recuperação aqui Do Marquinhos Marcão Agora tá parado O jogo ali Ó Marrone Manda o Jorger Sair daí Brincadeira Esse orelha De não sei o que Ele falou KKK Não O que eu vou te falar Tá numa resenha O que o Jorginho Dá um oi pra ele Dá um oi pra ele Que assunto Olha a bola Batida de longe O Dudu O goleiro Pegou Olha a bola De novo O chute Do Gordinho Desviou Na marcação Nossa bola Desviou Em cima Do Rafael É tiro De canto Você tá acompanhando Comigo O segundo Torneio Aqui do Ginásio Castelinho Obrigado Pelo teu carinho Pela tua Companhia Valeu Demais Marrona Esports Aqui o seu esporte É Joga junto com a gente Que maravilha Tudo que passa pelo esporte Passa por aqui Marrona Esports Três anos Junto com você Internauta querido Agora foi Falta 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 Quero Do Guerreiros vai na cobrança lá o camisa número 19 da equipe do Monster o seu Jackson Jackson na cobrança gordinho na barreira Jackson não valeu tiro livre indireto o atleta ali o Léo passou na frente do goleiro na reposição na hora da falta e não pode né não pode atrapalhar ali a passagem a visão do goleirão falta já cobrado tiro livre indireto bota a bola lá na frente lá o jogador Dudu quem fica com ela é o gordinho recomeça o jogo mais atrás Dudu gordinho de novo balança o jogo perdeu Henry não foi desce o Léo veio o Monster Léo saiu da bola marcação e cibadeira e caiu o Léo aqui pediu falta não levou é lateral 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 garoto vamos ver de novo o lance lateral pro guerreiros Dudu Dudu vai na cobrança no teu vídeo na tela ligação na frente falta do gordinho perdeu agora a jogada ali são de espaço de jogador o Léo ali rapaz finalzinho do jogo de Caxias e Inter de Limeira Caxias tá passando Caxias com empate tá passando tá um a um e aqui semifinal olha a bola do Henry direto pra fora ouvidizinho do caminho escanteio cobrado vem na bola vem o chute defesa do Gabi lindo lance linda defesa ali do guerreiros do Gabi já vou mostrar no replay tiro de canto cobrança feita Léo bateu em cima da marcação relateral cobrança feita do Jackson só veio o bate de longe quer ver a defesa lá do jogador lá do Gabi então vai curte aí curte a defesa do garoto Jackson afastou lá o perigo de trás da equipe do Monster placar é 0 a 0 tá certo 0 a 0 guerreiros e Monsters duas faltas pra cada lado escanteio vem chegando a equipe do guerreiros Henry no bate em cima da marcação Dudu fica com a sobra toca passes a equipe ali do guerreiros acabou errando Marcos briga por ela perde Dudu recupera afasta o Henry tira de trás tira o perigo placar é de 0 a 0 tempo de jogo Betinho 6 e meio jogados bola tá saindo aqui pelo lado lado esquerdo é bola por Jackson fazia cobrança Monster vai pro jogo Charles aí esconde longe tá sem goleiro não arrisca depois a equipe do guerreiros bola por dentro Henry perdeu recuperação foi do Marcos ele bateu o goleiro pegou bola na frente ali na jogada bola pertence agora à equipe do Monsters lateral o Charles agora só acompanhou e a bola saiu e a bola Dudu arriscou o chute na sequência defesa braça do Charles escanteio já cobrado bola do lado direito de novo é escanteio escanteio pro Guerreiros já já você vai ver a defesa do Charles bola na direita batida do Henry gol do Guerreiro do Guerreiro um Guerreiros zero Monsters jogo parado falta é a terceira falta agora da equipe do Guerreiros depois meu amigo se tiver mais faltas é tiro livre direto você tá acompanhando comigo a semifinal segunda segundo torneio do ginásio do Castelinho o Jackson bateu pegou goleiro Gabi Guerreiros tirando bola lá de trás depois na sequência o Gui tirou e depois na sequência a falta do Jackson terceira falta também da equipe do Monstro agora tá tudo igual cara quem fizer a falta é meu amigo tira o livro dos 10 metros Dudu vai na cobrança de falta Dudu arriscou foi longe foi embora linha de fundo Charles tentou ligação direta aqui na frente acabou errando passe arriscou arriscou o lance ali pro Marcos o Marcos nem foi nela né cara gordinho Charles lateral já cobrado veio o chute do Henry essa é a semifinal né cara semifinal que você tá acompanhando Guerreiros e Monsters próxima semifinal Dinossauros e Real CS que jogo meu amigo olha Dudu tentou afastar não conseguiu veio o pátio chute o gol gol do Monsters Gustavo Lopes empata o jogo um a um isso é semifinal Marcos ligação na direita não conseguiu lá o jogador quero Miguel a bola saiu ganha um lateral equipe do Monsters Jackson Gabi coloca o pé na bola o Brody não tava aí jogando o torneio e o Díazio perguntou perguntou pra mim o grande Corinthians tava jogando né é tava jogando o Brody e goleirão e goleirão o goleirão arbitragem tá marcando o que falta falta o que que é falta vai ser expulso cara não pode meteu a mão fora da área ali o Charles ó tá expulso goleirão rapaz Charles fazia uma grande partida foi perder a jogada foi perder a bola meu camarada e agora o Charles tá fora do jogo jogo tá 1x1 cara olha o que aconteceu cara Caxias na próxima fase do Brasileirão da Série B terminou 1x1 Caxias venceu o primeiro jogo pelo placar de 1x0 e agora empata em casa gol qualificado fora de casa leva o Caxias pra próxima fase parabéns Granada avante sempre juntos ó já respondeu aí ó é o Brody já respondeu tira o livro direto que chance que tem agora ali a equipe do Guerreiros com o Dudu lá no gol o Leonardo lá no gol o Leo atenção Dudu o Leo pegou e terminou defesa ali do Leo batida do Dudu o Leo palma e terminou agora meu amigo a decisão de pênaltis pra ver quem irá pra próxima fase meu amigo da grande final de um lado de um lado guerreiros do outro lado meu camarada é do outro lado meu amigo o Monsters que jogo foi esse cara Charles agora é o seguinte Charles tá fora não pode jogar foi expulso vamos arrumar pra decisão de pênaltis agora aqui que vai ser nessa goleira aqui time do Guerreiros vai sair na frente time do Guerreiros vai ali na cobrança com o Gui vai cobrar o Gui trocou né começa o Monsters então tá ganhou o sorteio a equipe do Monsters Jackson no gol rapaz olha lá quem tá no gol olha lá alemão no gol atenção no gol 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 do Monsters Jackson bateu e fez né cara agora quem vai na cobrança é o Gui do Guerreiros no gol Léo Gui gol gol 1 a 1 1 a 1 atenção atenção olha a batida o gol gol Marcos segundo do Monsters vai na cobrança vai na cobrança o Henry time do Guerreiros Léo no gol Léo pegou pegou o Léo defesaça do Léo incrível demais 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 agora o Monsters se fizer terminou Rafa gol gol do Monsters classificado para a próxima fase tá na grande final a equipe do Monsters vence nos pênaltis 3 a 1 e agora a próxima semifinal vem aí já já eu tô de volta vem aí Real CS e dinossauros uau demais vamos nessa então vem aí a grande semifinal meu amigo dinossauros e Real que isso cara que jogão de futsal é isso aí é o mundo do futsal jogo passado a equipe do Guerreiros enfrentou a equipe do Monsters na semifinal o Monsters empatou em 1 a 1 né e o Monsters venceu por 3 a 1 nos pênaltis a equipe do Guerreiros e agora tem dinossauros versus Real rapaz é Real CS CS e isso aqui o Guiga ô Marrone pede pro Jorge ficar daqui bancado ô Leozinho o Guiga quer assunto aqui na live tá na live o Guiga aqui ô Alão o Guiguinho aqui é assunto dá um oi pra ele e aí Guiga vagabundo opa olha o Dundrão bateu pro gol o bola já tá rolando bola na frente perdeu a jogada ali aí a equipe do Real fica com a bola com o Caio lá atrás ó Jonathan Miller marcação em cima cerrada ligação na frente protegeu lá o Doglão acabou perdendo a jogada veio o Caio por dentro errou Renato recuperou bateu pra fora caiu recomeça o jogo a equipe do Real jogando o bola um pouquinho mais à frente fogaça passou pela marcação Caio chegou dominou falta ali marcou a arbitragem é falta pra equipe do Real cara Guiguinho os guri não são fácil essa turma aí eu vou dizer pra ti que loucura a Guiguinho Real na cobrança de falta Davi vai na cobrança bola pra equipe do Real Davi perna canhota escorou Galo Jorge Tadeu buscou de novo lá o goleirão vendecendo a equipe do Real Gerson fica com a sobra de bola Galo de novo com ela na esquerda Davi recebeu passou pelo Jonathan pintou o Davi a marcação tirou a lateral adiantou demais a bola ali o Davi também né Brian veio com a poste de bola a equipe do Dinossauro Renato pega em cima da bola bola na frente antecipação Brian Galo em cima dele e o Brian perdeu recebe o final lembrando que a final olha ali fogaça foi agora segurado o fogaça fora da área ele vai pintar cartão amarelo ali ó Douglão tá amarelado mas foi falta fora da área em cima dele em cima do fogaça falta do Douglão segunda falta da equipe do Dinossauro e essa falta é importantíssima porque é o seguinte ó um passo da área do goleirão Jorge Itadeu tá ajeitando a barreira Jonathan Miller Douglão o jogo tá paralisado por aqui falta pra equipe do Real aqui um metro ali um metro da linha da área 0 a 0 a semifinal no gol Jorge Itadeu na cobrança de falta tem o Gerson e tem o Fogaça é o Fogaça é o Fogaça escorou lá pro Galo bola errada bola por dentro tira a marcação afasta a zaga dali lateral pra equipe do Dinossauro vem bola pela direita vem bola com o Renato antecipou bem Fogaça tira a bola dali a bola vai pra fora vai pela linha de lateral Douglão na frente Jonathan Miller brigou por ela perdiu a falta não levou chegou o Fogaça bateu em cima do Douglão na sequência parte do Fogaça é lateral já cobrado Douglão errou Fogaça recuperou Jorge Itadeu bem no lance bola cruzada do Galo bola pra fora Jorge Itadeu vai na cobrança reposição de bola na frente Jonathan Miller de cabeça não deu em nada posse de bola pro Rodrigo 0 a 0 agora foi falta né cara falta em cima do Douglão falta em cima do Douglão por ali falta no meio da quadra boa falta em cima do Douglão Douglão protegeu a jogada caiu no lance e agora o Jonathan Miller vem aí vem míssil por aí cara vem míssil de longe ou vai na jogada ensaiada vai na ensaiada né legal no Brian chegou lado esquerdo balançou o corpo o Douglão bateu o Rodrigo pegou o Gerson tirou Davi vem com a sobra Brian recupera Davi fica com ela ganha a jogada Douglão na bola afastou ficou na insistência falta do Douglão peca ele que eu quero ver peca o míssil pega o tanque que jogada do Douglão cara que jogada do Douglão belíssima você vai ver o lance de novo cara olha ali o lance Douglão recupera a jogada passa pela marcação aí derrubaram ele na falta ele na cara do gol agora é Renato e Douglão na bola eu tô achando que é o Renato que vai direto nessa cobrança atenção Renato o goleiro pegou Rodrigo fez a defesa o Rodrigo recomeça o jogo a equipe do dinossauro já já vou informar o tempo pra você vem o Brian batida pro gol do dinossauro 1 a 0 pra equipe do dinossauro Brian é o nome do gol Douglão afasta lá de trás tira lá o perigo Real tenta alguma coisa Fogaça vem na jogada caiu ali quase Fogaça não houve nada bola com o Renato Fogaça limpou ficou com ela ganhou Renato no 1-2 com o Jonathan a bola sai lateral 1 dinossauro 0 pra equipe do Real CS é semifinal cara é o Monsters já está na grande final e agora é a terceira falta do Real falta em cima do Renato você vai ver de novo aí o lance Renato protegeu marcação chegou em cima por ali e apontou e marcou a falta ali o Cezinha que estava do lado do lance falta importantíssima agora pra equipe do dinossauro e é o seguinte cara terceira falta do Real não pode mais fazer falta a equipe do Real veio o Jonathan Miller na jogada jogada ensaiada no meio Renato tentou a cruzada marcação tirou Fogaça ficou com a bola errou Douglas roubou bateu Gerson antecipa a marcação e a bola sai a lateral já cobrado ela fica ali atrás Jorge Itadeu tranquilo de boa saindo pro jogo vai vencendo a equipe do dinossauro olha o Renato arrisca de longe a bola vai embora vai pela linha de fundo é escanteio cara dois minutos pra jogar dois pra jogar dinossauro dinossauro tá ganhando o jogo 1x0 o Real vem pra cima agora cartão amarelo ali pro Galo né ih Galo que isso Galo calma Galo calma Galo abraço pra galera do New Beef Rafael Rafael tá juntinho com a gente o Guiga tá mandando aquele abraço pro Ney tá de olho na live dá um oi pra ele aqui ó rapaz aqui ó grande Guiga o Guiga é o nosso talismã né tem que ver o talismã aí meu o talismã não veio Ney brincadeira o talismã não veio diz ele que tá amando agora amando dela abraço Guiga meu bruxo olha lá o Dinossauro chegou antecipação boa Gerson tirou Galo fica com a sobra lado esquerdo saiu da marcação e saiu com bola e tudo é lateral lateral pra equipe do Dinossauro botar a bola em jogo Jonathan Miller caiu pediu a falta lá não levou Rodrigo Galo no lado direito vai saindo pro jogo a equipe ali com fogaça do time do Real bateu bola em cima uma linha da marcação em cima do Douglas Calo marcação Brian abriu na esquerda errou hein chegou a marcação fogaça Jorge Tadeu soltou gol do Real Davi camisa 2 Davi você tá vendo mais uma vez aí o lance o Jorge Tadeu pegou e Davi foi lá e arriscou e fez uma onda tudo igual a semifinal lateral já cobrado ih rapaz bola errada aqui na lateral do fogaça lateral reversão Renato olha o Jonathan segurou a bola Rodrigo 12 minutos termina o jogo vai pros pênaltis a decisão da semifinal um a um no tempo normal que jogo é esse tomamos água eu já volto e aí e aí e aí E aí Vamos lá porque vai começar a decisão de pênaltis, Renato na primeira cobrança então né, Renato na cobrança de pênaltis para o Dinossauro, Rodrigo no gol, Renato, gol! Renato, no teu vídeo, na tua tela Fogaça! Fogaça, Jorge Itadeu! Jorge Itadeu! Foi lá e buscou! Uma cobrança de cada lado, 1x0 para o Dinossauro nos pênaltis! Agora é o Douglão né, cara? Agora é o Douglão, Douglão, Douglão! Gol do Dinossauro! Vai o Galo na cobrança, segunda cobrança da equipe do Real! Galo, bateu, gol! Gol do Real, o Galo! Duas cobranças, 2 gols. Agora o Jonathan Miller vem na cobrança. Se o Jonathan fizer, terminou. Atenção! Jonathan na cobrança! Jonathan gol! 3 dinossauros 1! O time do Dinossauro está na próxima fase, está na final! Agora é o intervalinho, já já estou de volta. Vem aí, 5 minutos de intervalo e vem aí a grande final da competição. Vem aí, Monsters e Dinossauro. Até a próxima, até mais Marron Esportes. Tudo que é esporte, passa por aqui.